Tô muito afim de pegar um campeão, mas se eu dar first pick nele, vai ser uma bosta, eu acho. Caguei. Confia. Se time tá bom, essa eu confio. Vamo lá, eu de Syndra eu não confio muito, eu não sou tão bom de Syndra, né? Mas, tô arriscando. A Syndra é 880. Se eu pegar a kill e ficar forte, eu acabo com o jogo solo. Porém, tomar dois ganks cedo do Jarva, perco o flash, dou kill pro Cartus e o Cartus acaba com o jogo. Ou seja, eu posso entregar esse jogo sozinho. Ajudei pra caralho, hein? Deveu o danão que eu dei? É louco. Se a ajuda que eu dei aqui, o cara não vai saber nem o que fazer mais. Tão rápido que ele vai fazer a Junk. Só não posso tomar os K isolado. Aí o dano vem em dobro. E o resto? Tentei. Já tomou fraco, eu tô com uma build de aquário com as bundas erradas, né? Não, 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 não. Tá de olho no Kain, no Jarvanzinho. Para de pamar esse boneco chato. Suas skills. Bóra o chato da porra. Eu mato ele. Meu Deus do céu. Sério mesmo. Tá com um de vida, velho. Não tinha mana pra dar meu E. Ah... Joguei, hein, clã? Joguei, hein, clã? Nossa, pra que isso? Lugares favoritos, 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 baby. Tinha, porque você é dois, cara? Porque eu não sou um. Não, tô brincando. Porque na época que eu jogava CS profissional, os players do CS usavam o Nick 1. Aí eu comecei a usar dois. Passita, passita, passita. Passita, home, solšto. Passita, passita. Não vou acertar Vou acertar Um 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 Bora, bora Volta, volta Queria mais 300 de gold Não, falta uma wave Mas eles estão dois do top lá O Kratos e o cara, vamos ficar aqui Já vou enviar o explode do ele Simples mecânicas Nem precisava disso Um minuto de cooldown Hum, que mentira Tá em mim, tá em mim, eu tô Falando É, de mid eu não tava jogando Cadê? Eu não tava jogando bem De mid eu melhorei Errei Ou nada Ai, morri Eu tomei no hit da torre Jogou, jogou o fino do fino do fino Todo mundo tava tendo debaixo da torre A torre vira três vezes o ticha Sim, cara, você viu isso? Tava todo mundo mirando na torre, mano Todo mundo A torre gruda em mim, velho Gente, eles tão fazendo Tchau, gente, você tá fazendo aqui por cura linda Eita Ah Ninguém viu o que aconteceu Travou, ó, lagou Lagou, 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 ó Nossa, tô lagado, olha Nossa, lagou muito, se liga Nossa, olha, não consigo andar Caralho, que lag, olha, tô andando sozinho Ele vai ultar, me cura Me cura Morre Colou o E invertido ali, mano Tá bom, ganhou Vou continuar jogando mid, véi Vou continuar jogando mid, que é o que eu tenho pra hoje Tô jogando bem Eles tão jogando muito pra trás, véi Não consigo entrar no range pra bater neles Morre, morre Meu Deus, não matei Morri Meu Deus, gragas Ah Fui em barril usado O Nautilus jogou bem pra caralho O Nautilus não Matou, matou, matou Linda Ai, não deu Morremos, morremos, morremos Mando de cocô de pomba, mano O que vocês tão fazendo aqui? Olha lá, Admir Sangra neles Linda, moleque Instrua no maluco, mano Atrás, TP, TP Porra, para de campão, bote Toma esse outplay Seu cocô de pomba Entendi Os caras tão me carregando nas costas e mandaram usar e OP Tchau, tchau 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 Aí, aí destruímos Deixa eu dar as penas Deixa eu voltar, né? Com 3.700 de Goldsons 1.700 de Goldsons 2.700 de Goldsons Transcrição e Legendas Pedro Negri